No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, vou falar pra vocês o que que acontece na situação do Grêmio nesse mercado da bola, no mercado de transferências e Turbi deve estar sendo anunciado em breve, detalhes, detalhes estão aí impedindo que isso aconteça, mas eu vou explicar pra vocês neste vídeo quero dar dois recados aqui pra vocês primeiramente, hoje vamos ter uma live terminando esse vídeo tu já vai pra live, que é a live do No Tag Games pra quem curte um game aí a gente vai estar jogando a Master Liga com o Grêmio tudo atualizado e lá a gente vai tentar contratar o Iturbi, tentar contratar o Michael vamos fazer uma Master Liga bem da hora e eu espero e conto com a presença de todos vocês por lá, beleza? Além disso, quero lembrar também da NDG Imports, mano, loja com diversas camisas de futebol por lá preços arrasadores, a minha tricolor tá lá ó, pendurada, tricolor, braba demais altíssima qualidade, preço baixo e tu colocando o cupom No Tag tu tem 5% de desconto e ainda mais, tu tem frete grátis pra todo o Brasil e o mundo todo tá, não só no Brasil então vai lá e adquire tua camisa, gurizada vamos falar então rapidamente sobre o que que tá acontecendo aí nesta janela que vai abrir dia 13 de julho o Grêmio fechou a questão salarial com o jogador jogador que recebia lá 700 mil dólares, né, no ano e queria pelo menos um pouco de aumento aí pra vir pro Grêmio e o Grêmio conseguiu esse valor um pouco maior que é 800 mil dólares 800 mil dólares cara, fazendo um cálculo por cima aí botando a média de 5 reais, tá, o euro dá mais ou menos aí por mês 333, 340 vamos arredondar ali em 350 de repente mil dólares mil reais, desculpa 350 mil reais por mês que o jogador deve receber algo em torno disso aí, tá, gurizada não temos certeza aí do quanto vai dar por conta da cotação do dólar então pode variar bastante o fato é de que esses 350 mil dólares, né que o jogador vai receber por ano aqui, desculpa por mês aqui no Tricolor este valor não é o único o jogador e seu empresário também querem luvas luvas é aquele, né aquele valorzinho a mais pro jogador vir já que ele já não vai vir por por passe nem nada ele vai vir de graça porque, né o jogador está com um fim de contrato então o jogador quer um uma graninha a mais fora o seu salário então por esse motivo ainda não fechou o Grêmio está negociando referente a essas luvas do jogador mas está tudo bem encaminhado, tá é o que a gente tem pra falar aí pra vocês está tudo muito bem encaminhado e é por isso que a gente pode acreditar que este seja sim o nosso novo reforço o primeiro grande reforço por que Noteg? porque Michael é o plano B digamos assim, né é o plano B por quê? porque o Michael não está 100% fechado por conta do Al-Rilau o Michael vai vir junto com o Iturb mas o Michael precisa ter a liberação do Al-Rilau Al-Rilau que está brecando ainda a questão de ah não quer não quer aceitar por empréstimo o valor de compra é aquele alto de 40 milhões então por este motivo ainda não aconteceu o negócio mas por que tu falou plano B Noteg? porque o Grêmio pretende tem 3 planos o A, o B e o C o Grêmio pretende ter ó dois jogadores ter pelo menos o plano A e o plano B Iturb e Michael o plano C seria o Soteudo caso não feche o Michael vem o Soteudo e aí o Soteudo é outra situação que está bem stand-by o Grêmio já está deixando mais tranquilo ali a situação do Soteudo porque o foco é o Michael até porque o Soteudo está se resolvendo ainda com o Santos sabe se o Santos vai ficar ou não com o jogador a prioridade será do Santos caso queira comprá-lo então por isso que é um plano C sobre o Iturb Lucas Barrios que já jogou aqui no Grêmio obviamente né campeão da Libertadores está ajudando na negociação o Paraguaio aí muito amigo do Iturb também aí conversa com o jogador para ajudá-lo aí a conscientizar né sobre o Grêmio tudo mais para fazer com que o jogador venha e aceite aqui com o Tricolor imortal também então tem a ajuda do Barrios Lucas Barrios nesta nesta transferência né nessa negociação mas o negócio evoluiu muito tá então o Iturb praticamente é do Grêmio é só esses detalhes e muito em breve deve ser anunciado e pode acontecer a qualquer momento Michael está de pé está negociando pode acontecer também a qualquer momento e o Soteudo seria um plano C beleza cruzada terminou esse vídeo vem pra live estou ao vivo agora vamos trocar uma ideia falar de Grêmio lá no meu canal de games chega junto link aí terminou esse vídeo vai aparecer na tela aí pra vocês então tamo junto beleza vai aparecer aqui na tela deve estar aqui ó só clicar e vir pra live valeu um abraço um abraço um abraço um abraço